Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, vamos decorando aqui do teto do carro, que está mais limpinho ali, que o chão levanta menos poeira, né? Vamos dar um passeio aqui pelas obras de acesso viário aqui do estádio, né? Estamos cedinho aqui pela manhã, a movimentação ainda não começou, mas tiveram a brilhante ideia aí de colocar alvinegra, as coberturas, as lonas aqui que estão fazendo a cobertura dos taludes, né? Época de chuva, algumas das vias já estão aqui bem adiantadas, começaram aí a concretagem aqui do talude. Tem que tomar cuidado aqui e daqui para frente é um emaranhado de fios que passam por aqui, ó. Eu sei que tem fios passando em algum lugar perto desses postos aqui, ó. Quando eu passei de carro, eu dei uma olhadinha. E aqui segue o fluxo, ó. Uma das faixas ainda interditada. Enquanto... Mais à frente lá, o trabalho prossegue, né? Vamos saltar tudo aqui. Como já tem um tempo que eu não venho, não memorizei de novo ali todos os locais de risco aqui para a gente, ó. Vamos saltando aqui, acompanhando as obras aqui por esse lado. Acima desses postos aqui não tem nada, então dá para a gente ir tranquilo por aqui, ó. Depois eu vou parar o carro lá pertinho, aqui os fios aí embaixo, para estudar de que maneira dá para a gente filmar mais próximo, ó. Mas ali o batistacas começa, começa não, né? Já tem o trabalho adiantado de colocação aí daquelas estruturas ali de aço, né? Que vão segurar a parte do talude ali. E a partir dali vai se fazer uma via de acesso, provavelmente, que vai vir aqui, margeando essa parte da rodovia. Tem um acesso também vindo do outro lado lá. Não sei se ali vai ser uma rampa ou vai ser só parte da contenção. Mas pelo que parece, ó. A via vai começar bem onde ali vai passar o carro vermelho agora. E vai abraçar essa cabeceira aqui do viaduto. E a gente sabe que houve um certo abuso aí nas exigências de contrapartidas. A prefeitura, que seria o órgão responsável por essas obras, há muito tempo deixou esse bairro aqui sem essas intervenções. Agora, devido ao estádio, terão que ficar aí na conta do galo, né? Mais uma conta aí para a gente pagar. Do lado de cá também, os avanços acontecem. Parte dessa rua já foi revitalizada ali em cima. Ou das ostras, que eu acho que chama esse local. E ali. Do lado de cá também, as obras continuam. Os fios aqui, bem abaixo da gente. Nesta área, eram onde ficavam... Ó, tem material chegando lá, ó. Tem material chegando ali. Não dá para saber bem o que é daqui de cima, né? Tem material chegando por lá. E todas aquelas estruturas... Que antes ficavam aqui na área administrativa. Tinha os galpões de trabalho, né? Prefeitório, estava tudo por aqui. Muitos containers ainda estão, mas antigamente eram muito mais, né? Tinha um pavilhão de containers das empreiteiras por aqui. Provavelmente, todos eles já foram movimentados... Lá para aquelas estruturas do prédio administrativo ali, ó. Que fica um pouco mais na frente, lá na... Parte da esplanada. No finalzinho lá da esplanada. Eu vi essa semana que alguns... Eu vou tentar com o pessoal ver se eu consigo fazer uma visita interna aí. Fazer alguns voos aqui, mostrando um pouco mais... Da parte interna. Enquanto por aqui, ó. Vários outros... Setores vão avançando. Opa, o carro está descendo aqui, peraí. Vários outros... Setores também vão avançando, ó. Dá para ver daqui de cima. Alguns tratores por ali. A encosta está coberta. Hoje deve ser um dia de chuvas, viu? Porque o sol já nasceu já há algum tempo. Mas... O tempo está bem fechado para todos os lados que a gente vê, ó. Algumas máquinas ainda por aqui. E os avanços seguem em toda essa estrutura. Pessoal, lembrando... Que... Hoje, às 20 horas, estarei no canal do Max Salvinegro. Para uma live às 20 horas. Eu vou colocar o link aqui que eu tiver. Vou colocar aí na descrição. Para vocês acompanharem. Se é me mandar perguntas. E tudo mais. E às sextas-feiras. Farei uma live aí de perguntas e respostas. Quem quiser perguntar. Pedir alguma coisa. Faz um vídeo ali. Vou fazer nas sextas-feiras. Tá bom? Em algum dos dias que eu não tenha filmado. Então, tá aí, ó. Parte das encostas também vão sendo escavadas ali. Aqui não tem fita para a gente chegar lá na cara do sapo, né? Então, vamos chegar lá pertinho, ó. Então, dá para ver aqui a parte da encosta toda vai sendo trabalhada. E aqui os acessos no bolo de terra-roada também continuam. E daqui para frente já está mais avançado. E ainda resta saber de que maneira vão concluir esse acesso ali, ó. Que segundo as pessoas comentaram, está bastante íngreme por ali. Eu vou então por aqui finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí